Cara, vocês lembram do Carlinhos Bala? O cara simplesmente foi anunciado por um time de futebol americano. Não é um time amador, é um time que vai disputar o Campeonato Brasileiro, a primeira divisão da Liga Brasileira de Futebol Americano. Caso você seja um pouco mais jovem e não saiba de quem eu tô falando, Carlinhos Bala é uma lenda, uma das maiores da história do futebol nordestino. Ele jogou e defendeu várias camisas pelo Brasil, mas foi no Nordeste, principalmente em Recife, onde ele jogou no Esporte, no Náutico e no Santa Cruz, que ele fez história. Baixinho, rápido, habilidoso, inteligente, Carlinhos Bala jogava bola demais. Vai continuar jogando bola, só que agora a bola oval. Foi anunciado como o novo reforço do Recife Mariners, o time de Recife que vai disputar aí a Liga Brasileira de Futebol Americano, que é o torneio, assim, o maior torneio da modalidade aqui do Brasil. Mas calma, o Carlinhos Bala não vai ser aquele cara que vai entrar na porrada e subir em cima dos outros, até porque nem altura e corpo pra isso ele tem. Ele foi contratado pra ser o novo kicker. Kicker, pra você que não sabe, a única função que ele tem é chutar e sair correndo. Dificilmente o kicker é atingido pela defesa adversária pra tomar porrada. É assim, chutar e correr o Carlinhos Bala sabe. Será que ele vai fazer a mesma história no futebol americano de Recife que ele fez no futebol, o que a gente conhece, né, futebol-futebol? Ao tempo vai dizer, mas que isso aqui é uma das maiores aleatoriedades da história. Isso é. Qual sua expectativa pra ver Carlinhos Bala batendo numa bola oval? Deixa aqui nos comentários e já me segue aí. Faço vídeo do seu futebol todos os dias, aqui mesmo nesse perfil. Faço vídeo do seu futebol.